Chegou a hora de a gente receber essa banda que eu sou super fã e tenho um carinho enorme Que é a banda Limão com Mel Olha só, eita que gatona Tudo bom meu amor? Tudo bem, obrigada Tô aí, tô aí menino, tô aí Olha, vocês estão aprontando o que aqui em Maceió, me conta Primeiramente, boa tarde, que delícia estar aqui no seu programa Maravilhosa Muito obrigada pelo espaço Teremos show aqui hoje em Maceió Na verdade, por todo final de semana Aqui em Alagoas, a gente tá muito feliz por estar aprontando Olha, gente, da cara da riqueza Obrigada, estaremos hoje na Nil Cervejaria, né Diego? Ah, é verdade, que felicidade poder estar aqui com vocês De volta ao estado de Alagoas Que cidade linda E muito feliz, a gente tá muito feliz Em poder aos poucos, com toda a segurança possível Tá de volta, tá de volta A nossa casa, que são os palcos da vida Eu vou lhe dizer, viu Eu já fiz as minhas plásticas, tô todo coisado aqui Mas que mulher é essa? Vou lhe contar, menina Obrigada Se eu gostasse Olha, vou lhe contar, viu Que limão é esse, né? Não, menino Mas eu tô aqui Mas eu tô aqui, mas eu tô aqui, viu Tô emocionadinho aqui Oh, você participou do Day Voice, não foi? Isso, participei sim Foi uma experiência incrível Mulher Você me emocionou Eu não assisto a Globo, não Mas você me emocionou Você viu no Instagram, né? Eu vi no Instagram Olha só a participação dessa mulher Que voz incrível no Day Voice Brasil Mostra aí, vamos Que emoção E conta, mulher Como foi essa emoção, hein? Nossa, me pegou de surpresa Obrigada Que coisa boa Foi muito emocionante Foi uma experiência incrível Algo que eu, mesmo tendo Já tenho 16 anos na estrada Já vi muita coisa Mas foi uma emoção diferente Foi muito emocionante E só gratidão por essa experiência, né? Acrescentada aí na vida Olha que coisa mais linda E agora você, na banda Limão com Mel Junto com esse gato maravilhoso Mais de 20... São quantos anos? São quase 30 anos de história, né? Quase 30 anos Limão com Mel já vai com 28 anos E, cara, eu me arrisco a dizer Que tá só começando A história da Limão tá só começando Hoje, com essa configuração Com essa formação mais atual A gente sente que vem muito Mas muita coisa boa Muito mais histórias por aí E, é claro, valorizando toda a história De 1993 até hoje A gente tá com essa responsa aí E com gás pra muito mais Pra muito mais coisas lindas Que vão vir por aí Olha, esses dois são feras Literalmente E a gente quer ouvir música Vocês vão cantar que música agora? Vamos começar com De Janeiro a Janeiro Que é um clássico Que o Brasil inteiro canta Eu amo E abraça Vamos dançar? Vamos embora O palco é de vocês Vamos embora Quero você por inteiro Só pra mim Vem amor Vem ligeiro Me seduzir Não dá pra dividir Com ninguém É só meu Seu amor Vai ser marcação Cerrada Aonde você for Eu vou cantar Eu vou cantar com a gente Vem Quero você de janeiro Eu vou cantar com a gente Eu vou cantar com a gente Eu vou cantar com a gente Sua mulher, quero suas pernas em minhas pernas, quero sua boca em minha boca, ser teu violão, tu destilhando, me deixa louca, louca, louca. Ai meu Deus, eu já tô pegando no pé dele. Lembrando que aqui é só um spoiler, né? É a versão acústica. Estão aqui conosco Piu Piu e Renatinho. Nossa, Piu Piu é? É Piu Piu. Que presepado, é mesmo, né? Piu Piu e Renatinho e lá vai estar toda a banda, né? Claro, com todas as medidas, nós conseguimos trazer, ainda não tá todo mundo, né Diego? Inclusive tá faltando o pica-pau, o pica-pau que é a nossa sanfoneira apaixonada. Pica-pau que é o pica-pau que é a nossa sanfoneira apaixonada. É o pica-pau que é o pica-pau. Agora me diga uma coisa, as pessoas querem saber, vocês não são o Sandro e Júnior, não são irmãos e vocês também não são casados, né? Não, não somos. Somos amigos, muito parceiros, graças a Deus. Tô aí, qualquer coisa. E hoje, é claro, essa música não pode faltar no repertório do Limão com Mel, né? De jeito nenhum. Agora, quais são os planos de 2021 agora pra vocês? Eu poderia dizer que o principal plano é que a vacina chegue e que seja eficaz e que haja uma campanha de vacinação generalizada pra que a gente possa voltar a fazer o que a gente mais ama. São shows com total aglomeração, sem limite de público, enfim, esse é o plano número um. Enquanto isso não acontece, enquanto isso não acontece, pode levar alguns meses ainda, a gente tá preparando muita coisa boa em estúdio, em gravações e provavelmente um trabalho visual que a gente não quer entregar tudo. Não, não entrega não. Terça-feira a gente já tá lá, né? Terça-feira a gente já começa a mexer. Com as reuniões. Será que vai vir um DVD aí? Será? Com participações, né? Que todo mundo me chama pros bastidores, viu? Pra eu cobrir esses bastidores. Fazer cobertura, né? Pelo amor de Deus, eu sou a cereja da cobertura. Ia ser maravilhoso. Ô, vamos de mais música? Vamos embora. Vamos embora? Arrasem aí. Vamos fazer a música pra sempre, pra sempre, é uma música romântica. Eita, peraí que eu tenho minha bailarina, Xuxa, vem aqui. Xuxa. Vem aqui, Xuxa. Depois do coronavírus. Vem dançar, minha filha, vem pra aqui. Tic, 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 tic. Pra sempre no seu coração, Limão com Mel. Essa aqui, ó. Senti no peito o amor surgir, quando olhei pra você, eu logo senti que o meu coração ia ser todo o meu coração ia ser todo seu pra sempre, meu corpo sente a falta do seu, e isso é bem mais, mais forte que eu. E tudo me faz lembrar de você cada instante. Vamos cantar esse refrão, todo mundo junto, vem assim com a Limão, vem. O nosso amor não dá pra esquecer, eu já me entreguei, já me apaixonei, e tudo que sei, é que o meu coração recua. Solta a voz e diz, seu amor, seu amor, seu amor, seu amor, seu amor. Eita, minha gente, eu vou te dizer, viu, que amor é esse, eu fiquei apaixonado. Amor demais. Menino, ele olha pra câmera, ela olha, eu não sei se eu dou defeito, olha, eu tô meio confuso. Ó, agora no Instagram também, vocês são muito ativos no Instagram, né, vive postando diversas coisas. E agora a gente tava lá, ao vivo no Dalimão, né, convidando todo mundo pra assistir aqui o seu programa, e a gente tá lá no Instagram, posso mandar o arroba? Com certeza. Obrigada. Arroba Admandrade Oficial. Arroba Diego Rafael Oficial, pessoal. E arroba Limão Comel. O Dalimão é mais fácil, arroba Limão Comel, segue lá. E a gente mostra tanta coisa interessante, bastidores, coisas que a gente não pode mostrar no palco, a gente mostra lá. Ah, é lá que mostra, é? É, lá tem coisa, já tem coisa, então é lá que eu tenho que tá sempre. Ó, agora deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Eu lembro em 1950, antes de Cristo, quando eu ia pro show do Limão Comel, que tinha um limão gigantesco, que a pessoa saía do limão. Aí desiste essa coisa toda? Olha, é, quem quiser ver de novo o Limão, está lá nas nossas lives, nós trouxemos pras lives o limão, a lua. A lua também. E se Deus quiser, quem sabe aí, como o Diego falou, chegando a vacina, a gente traz tudo pro show novamente. Será que no DVD vai ter esse limão? Olha, vai ser babado, viu, que eles estão produzindo aí. Eu tenho certeza que eles não querem dizer nada. Quem vai sair de dentro do limão, Adman? Pá. Impa. Olha. Eu. E você fica na lua, você fica na lua. Eu fico na lua. O meu regime. Vamos de música, vamos embora. Lembrando que hoje, na New Cervejaria, todo mundo convidado pra estar com a gente lá fazendo esse convite. E no finalzinho do programa, aqui no finalzinho, a gente vai passar toda a agenda do final de semana pra vocês aqui no estado de Alagoas conferirem e seguirem a rede. Essa daqui todo mundo conhece. Fiz você pra mim, meu brinquedo, meu anjo, querubim, meu segredo guardado só pra mim, meu amor mais louco. Até de tanto amar, fiz também algo pra gente inar. Uma criança pra gente adorar, tudo no sufoco. E você não gosta mais de mim, porém, vem dizer que eu não soube dar amor e achar que a vida é mesmo assim. Cada um leva um barco sofredor, quero ouvir. Meu baião, coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar. Meu baião, coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar. Comprei sururu, camarão, fiz batida de caju, dancei romba e até maracatu pra te fazer feliz. Fui até Natal, Salvador, Paraíba, Bacabal, em Belém você quase passou mal, eu te fiz feliz. E você não gosta mais de mim, vem dizer que eu não soube dar amor. E achar que a vida é mesmo assim, cada um leva um barco sofredor. Meu baião, coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar. Meu baião, coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar. Arrasou! Agenda de shows, rapidinho. Lusiápolis. Lusiápolis amanhã. Estaremos amanhã em Lusiápolis. No sábado. E no domingo, Barra de São Miguel. Coisa boa. E hoje aqui. Na Nilcevejaria. Gente, ó, um beijo pra vocês, a cara da riqueza, que a gente adora literalmente, recebendo essa banda incrível. É um prazer ter vocês aqui, viu? A gente que agradece, obrigada pelo espaço, programa maravilhoso, obrigada. Você é linda, super simpática, você também maravilhoso. E hoje dou lá, tô lá, tô lá. Ô, simbora, vamos se encerrar com limão, com mel. Um beijo, Alagoas, até segunda-feira e até amanhã no Passo do Saraverão. Espero pra vocês. Vamos simbora de música. Toma conta de mim Toma conta de mim Vamos cantar assim, ó Vou cantar minha amiga Fica minha madrugada há tanto tempo sem te ver A saudade tá machucando o peito Minha vida é solitária Tchau, 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 tchau